10h23 da manhã gente, nem fui dormir ainda, cheguei em casa, fui fazer atividade física, caminhada né, depois caminhei por 50 e tantos minutos, aí descansei um pouquinho, aí fui lá na bicicletaria, aí arrumou uma bicicleta que já tinha estragado de novo, mas arrumou ela hoje na garantia, hoje ele me deu, o Eduardo me deu hoje. Olha o nosso amigo Sol, oi Sol, o Eduardo me deu hoje, aí ele falou assim que era o rolamento, mas que ele ia me dar, aí hoje ele me deu o conserto, não cobrou nada, graças a Deus né, pelo menos isso, e agora vou passear aqui com esse cachorro, que esse cachorro me deixa doido, ele não pode ver eu calçar um tênis e um short, que ele fica doido pra sair. Que eu calço todo dia né, agora pra fazer minha atividade física. Ai, vim aqui um pouquinho com ele, só que hoje não vou lá embaixo não né gente, lá na cachoeirinha não né, porque não tem necessidade, não tem nada lá mais. Calcei esse tênis aqui ó, porque esse aqui pode pegar sujeira. Engraçado que hoje ele não fez aquele barulho, check, 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 que ele tava fazendo. Olha que céu lindo, isso aqui é lixo que o povo vem jogar aqui gente, vários lixões ó. Nossa, aqui é um ar puro, que delícia. E tá um ventinho aqui ó, porque é cedo ainda né. Isso aí tudo vai ser rua né. Ó, sofá, lixão da Mãe Lucinda. Esse barulho é de vento ó, tá ventando bastante. Ó, que lindo. Simbora Vegas, que eu ainda tenho que dormir hoje ainda. Hoje eu tinha que ir lá resolver o negócio da bicicleta gente, então eu preferi nem dormir primeiro, porque senão depois tem dias que eu acordo sete horas da noite. Aí nem dava, aí ia tá fechado e eu ia ficar sem bicicleta. Aí já fui lá, já resolvi, deu tudo certo. Prefiro ir antes de eu dormir nessas coisas, resolver essas coisas. Nossa, o que é que é aquilo ali? Meu Deus! Cada um tem sua religião né gente, vamos respeitar né. Olha aqui gente, a sujeira. Nossa, tem até uma galinha morta que eu tô vendo aqui. Vixe Maria. Aqui só piora. Nossa, que cheiro de trem morto mesmo. Assim, as pessoas poderiam se conscientizar mais né gente. Ai ai. Dá licença aí Vegas, vai fazer o que aí? Deixem um like no vídeo e se inscreve no canal. Oi sol! Caiu aqui. Ai, ai. Ai. Ai, nossa, quase derivei o pé. Ai, nossa, quase derivei o pé. Gente, mas é um ar puro aqui. Nossa, só é de se admirar a sujeira gente, com o povo. Tudo aquilo ali é sujeira, ó. Que o povo deixa aqui. Mais sujeira. Tem até um ursinho ali. Quer levar pra casa? De jeito nenhum. As traças vai tudo junto. Aí gosta do mato mesmo. E diz que mato, gente, faz bem pro estômago do cachorro. Por isso que eu saio com ele assim, às vezes. Já li sobre isso, já. Ó, a máquina jogou bastante terra aqui, ó. Deve tá cheio daquelas manilhas ali por baixo, ó. É o progresso, gente. É o progresso. Vegas. Vegas. Ó, não tem essa de ir lá pra baixo hoje, meu querido. Ó. Ó. Isso aqui é um tratamento de água, viu, gente? Da Copaz. Vegas. Não, Vegas, pra cá, ó. Ó, mas não vamos hoje, não. Nossa, tem umas meninas ali em cima. Acho que eles estão trabalhando. Deve ter uma máquina ali também. Ah, é o barulho da máquina mesmo. Tá lá, ó. Oi, sol, seu lindo. Não tá pra nós hoje, não. Obrigada. Esse vídeo eu vou finalizando por aqui já, viu, gente? Obrigada pela companhia de vocês, pela paciência. Deixem um like pra mim no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Tchau, gente. Até depois, viu?